Vai devolver meu boné não, ladrão? Ô, ladrão, ladrão, ô bobão, não vai devolver meu boné não? Você pegou? Para de falar isso. Não vai pegar meu boné não? Não. Ladrão, hein? Tá gravando? Olha aí o livro, abre o livro. O presente que eu deixei pra você. Grava aí. Onde você está? Olha aí. Um dedicatório pra você. O que foi? Meu irmãozinho. Meu irmãozinho. Você não vai devolver meu boné não? Você falou que era presente. Não era presente, velho. Amanhã atrasou menos. Tá, se você não trouxer, você vai ver o que eu vou fazer com o seu carro. Aquela carroça lá. Você tem carro também. Tá, então tá bom.